Dá para imaginar como seria uma sociedade sem professores? A princípio, a imagem que nos vem à cabeça é de caos e estagnação. Afinal, como progredir sem o conhecimento adquirido por nossos antepassados? Ser professor é uma das profissões mais antigas de que se tem conhecimento. Para se ter uma ideia, o filósofo grego Sócrates foi professor de Platão há 2.500 anos. No Brasil, um dos primeiros professores de que se tem registro foi o padre José de Anchieta, que tinha a missão de ensinar a língua portuguesa aos filhos dos índios. Mas todos sabemos que os próprios índios já exerciam a função de professor, transmitindo conhecimento sobre as plantas e a vida na floresta, de geração em geração. Quando se fala de educação física, se fala de educação para o movimento em suas mais variadas manifestações. Nesse sentido, a aprendizagem motora é uma das áreas mais elementares e se refere às mudanças nos movimentos de um organismo que acabam por refletir mudanças na estrutura e na função do sistema nervoso. O aprendizado motor ocorre em escalas de tempo e graus de complexidade variados. Os humanos aprendem a andar ou falar ao longo dos anos, mas continuam a se ajustar às mudanças de altura, peso, força e outros ao longo de suas vidas. Como a aprendizagem motora se relaciona à pedagogia do esporte e como ambas podem utilizar conhecimentos das neurociências para nos dar pistas de como ter uma intervenção mais efetiva na educação dos nossos alunos e no treino dos nossos atletas? Para saber mais sobre essas e outras questões, fique ligado na entrevista de hoje. Música 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 Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal A Base da Base. Desde já eu queria convidar você para dar um like nesse vídeo, ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe essa nossa conversa de hoje aqui para que esse conhecimento muito interessante de hoje possa chegar a mais gente. Hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial comigo, ele é graduado e mestre em educação física e doutor em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde atualmente é professor associado. Coordena o Núcleo de Neurociências do Movimento e é subcoordenador do Laboratório de Neurociência Molecular e Comportamental. Integra o Grupo de Pesquisadores do GEDAM, Grupo de Estudos em Desenvolvimento e Aprendizagem Motora, também da UFMG. Sua principal linha de atuação engloba comportamento motor e aprendizagem motora. Além de tudo isso, tem uma dezena de cursos de formação complementar, já foi professor visitante da USP e desde 2005 coordenou 12 projetos de pesquisa e atualmente estando envolvido em outros três. Para terminar essa extensa lista, finalmente ele é membro do corpo editorial dos periódicos Open Journal of Depression e Frontiers in Psychology, além de ser revisor em 16 outros periódicos nacionais e mais outros tantos internacionais. Nas redes Web of Science e Scopus, publicou mais de 60 trabalhos e foi citado em centenas de outros. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo aqui o professor doutor Guilherme Laje. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado por gastar uns minutos aí conversando conosco. Peter, muito obrigado pela apresentação, né? Vi que você foi a fundo lá no meu lápis. Obrigado por ter olhado com tanto cuidado aí minha formação, minha produção. Olá a todos, né? Todas estão participando e nos assistindo. É um grande prazer, né? Eu gosto de comentar com o Peter que falar de comportamento motor, falar das coisas que a gente gosta é prazer, né? Então esse é mais um momento mais de lazer do que de trabalho. Então agradeço o convite, tá? E dizer que estou sempre à disposição quando eu puder ajudar. E espero, né? Que nesse bate-papo nosso eu consiga aí atingir aí os seus objetivos, tá ok? Legal, legal. Eu vou confessar que foi difícil resumir seu lápis. Mas eu acho que foi uma tarefa, digamos, prazerosa. É pela idade, Peter. Em tempos em que a opinião fala mais alto que o argumento, é importante a gente ressaltar a qualificação daqueles que transmitem conhecimento, porque estão falando com conhecimento de causa. Então, num mundo tão polarizado em que todo mundo acha que essa opinião vale, é muito importante dizer que a gente precisa ouvir aqueles que sabem mais do que a gente. Eu tive primeiro contato com o trabalho do Guilherme. Vamos lá. Na minha graduação, eu fiquei apaixonado no começo da graduação pelas disciplinas de fisiologia básica. E aí na minha iniciação científica em um mestrado, também fui na fisiologia lá no Instituto de Biologia na Unicamp, e o interesse pelas neurociências cresceu. Acelerando um pouquinho ali o filme, no comecinho da pandemia, eu estava aqui com o Talmo, o professor Talmo de Oliveira, e a gente fez um curso de inglês pra voleibol. E um dos meus alunos, o Arthur, fez um mestrado na Federal de Minas Gerais com o professor Ubrinovich. E, ao mesmo tempo, ali na pandemia, tentando estudar bastante, conversando com o Arthur, eu sempre fui fascinado com o processo de ensino-aprendizagem, entrei em contato com a tese de doutorado de um ex-orientando do professor Laje, do professor Guilherme, e hoje colaborador, o Tércio. E aí eu falei assim, poxa, tem coisa legal que sai desse laboratório, tem muita coisa bacana. E aí eu comecei a seguir o perfil Neurociência do Movimento, o arroba neuro-underline-movimento no Instagram. E eu queria começar por aí, Guilherme. Fala pra gente um pouquinho sobre esse perfil, como que surgiu a ideia e qual que é o objetivo do Neurociência do Movimento. Por favor. Ótimo. Quando você fala dessa nossa produção, existe um certo distanciamento do que você faz na academia, que as pessoas aí no dia a dia, na correria, cada um com seus afazeres, esse tipo de conhecimento chegar aí, chegar de uma forma, às vezes, mais palatável, mais acessível. Então, eu sempre gostei de divulgação. O nosso perfil no Instagram, ele tem um misto de coisas formais, que é onde eu pego essa produção que é feita no nosso grupo, algum trabalho que saiba mais recente, que eu acho interessante. A gente apresenta de maneira mais formal, tentando resumir, né? Trazer uma mensagem daquela coisa complexa, que é um artigo. E também tem as questões mais informais. Você pega um vídeo sobre movimento, pode ser de esporte, pode ser de coisa cotidiana. Eu gosto de usar muito também de alguns vídeos com animais, porque acho que há muito tempo... A gente costumava usar o modelo animal como algo assim. Ah, esse aqui não tem muita cognição. A gente vê vídeos incríveis, né? Com alto nível de cognição dos animais. E a gente faz uma análise, mas uma análise bem informal, menos sustentada em evidência científica. É uma forma de trabalhar a divulgação. Então, além do Neuro Underline Movimento, no Instagram, a gente tem no Facebook o Neuro... É possível procurar também Neuro com dois Ns, né? Que é o núcleo de neurociências do movimento. E também no YouTube, nós também temos o canal do Neuro. Era um canal inicial pessoal meu também, com esse mesmo intuito de divulgar. Eu pegava vídeos, situações esportivas, e ia fazer uma análise. Depois eu meio que reorganizei ele e trouxe para apresentar as palestras do nosso grupo. A gente tem uma reunião mensal que chama Reuniões Abertas do Neuron. A gente tenta trazer para o público, em geral, temas de forma mais acessível também. E essas reuniões ficam gravadas lá no YouTube. Tem vários temas interessantes lá. Acho que vale a pena o pessoal acompanhar. E no Instagram, convido também aos que quiserem, né? Busca esse misto entre coisas mais formais e informais. E a gente cumprir, acho que uma das coisas que a sociedade pede, né? Que é assim, o investimento da ciência é investimento público, né? Basicamente, publicamente aqui no Brasil. E, de alguma forma, a gente tem que trazer, dar um retorno, né? Então, a gente dá um retorno dentro das nossas aulas, dentro da instituição. Mas a gente pode trazer informação para quem tiver interesse, se estiver buscando, né? Então, acho que o papel do nosso perfil no Instagram é despertar para as questões da neurociência do movimento, falar sobre o comportamento motor e mostrar às pessoas que isso é... Eu costumo falar assim, né, Peter? A única forma de você desaguar toda a sua vida mental, seja no aspecto cognitivo, seja no aspecto afetivo, é vir o sistema motor, né? Então, não adianta estudar questões sociais, questões afetivas, questões cognitivas, se a gente não tem uma certa perspectiva do movimento, né? Então, o nosso perfil vai tentar mostrar essas questões. Muito interessante, né? Trazer o conhecimento gerado dentro da academia, dentro dos laboratórios. Eu acho que essa deveria ser uma das máximas de todo mundo que produz conhecimento, né? Como que esse conhecimento vai ser transmitido às pessoas, né? E eu queria fazer uma pergunta que, no caso nosso da educação física, a gente ouve uma máxima desde a graduação, seja bacharelado em treinamento esportivo, seja na licenciatura, e que, às vezes, até a gente utiliza de forma errônea, a ponto de ter virado um lugar comum, que é o famigerado processo de ensino-aprendizagem. Tudo é processo de ensino-aprendizagem. A gente ouve muita gente falando sobre isso. E eu queria lhe perguntar, o que é, de fato, processo de ensino-aprendizagem? Ok. Olha, de fato, eu não vou assumir essa responsabilidade toda, né? Porque é aquela questão, assim, conceitos a gente sabe, né? É difícil ter uma unanimidade dentro da academia, dentro de determinada área de estudo. Mas, assim, é possível a gente defender nossas visões, né? E ter algum respaldo para poder ter uma base forte. Eu penso assim, olha, obviamente, eu vou ter uma certa viés da minha visão de comportamento motor, né? E algumas questões que a gente tem próximas sempre à pedagogia, né? Acho que vai unir questões da pedagogia e questões do comportamento motor. É uma ação contínua, né? Então, a ideia do processo, onde você vai ter uma troca entre quem ensina, vou colocar ensina aí, entre aspas, e quem aprende. Porque acaba que quem ensina, na medida que você tem que regular esses processos, você rever, né? Monitorar. Você está acabando aprendendo também. O outro te ensina muito com o comportamento motor dele, né? E quem aprende acaba ensinando por causa dessas próprias questões, né? Mas, então, essa ação contínua de troca entre quem ensina e quem aprende, uma via de mão dupla, né? Você tem o professor com a responsabilidade de planejar o conteúdo, tá? Dentro desse planejamento de conteúdo, tem várias questões do comportamento motor envolvido aí. Por exemplo, organização da prática em suas diferentes possibilidades, né? A gente pode falar isso mais para frente, se for o caso. Planejar como é que você vai passar esse conteúdo, né? Para o seu aluno. Isso é uma coisa também que comportamento motor tem muito conhecimento, a respeito disso. Você vai trabalhar com demonstração, demonstração visual, algum elemento temporal que você precisa talvez produzir ritmo, né? Uma demonstração mais envolvida no aspecto auditivo, para facilitar essa noção do ritmo. Você vai dar instrução, instrução sobre o quê, né? Vai direcionar o foco da pessoa que vai aprender mais para questões internas, para percepção, vou usar muito mais, depender mais da visão, foco externo. Então, são vários elementos que estão ali associados nessa questão do planejamento e como é que se passa a informação do que foi planejado para o aluno, né? E depois a gente entra no segundo momento desse processo, que é a aprendizagem. Qual que é a responsabilidade do aluno, né? Ele tem que receber essa informação. Então, tem toda a parte perceptiva, né? Ele vai processar como fazer isso, como organizar esses comandos motores de forma a atender essa meta que o professor, o treinador, o terapeuta está pedindo para ele e ele vai executar esse movimento. Normalmente, dentro desse processo, há uma discrepância entre o que é pedido, a meta e aquilo que você alcança. Porque no início da prática, o erro é muito grande, né? Você é um aprendiz, então tem uma diferença que precisa ser corrigida. Você tem duas vias nesse processo aí, que é o feedback intrínseco. O iniciante não tem esse feedback intrínseco ainda tão fortalecido, né? Ele não tem a capacidade de pegar as informações sensoriais que ele produz e gerar uma percepção adequada do porquê que ele está errando. Então, ele precisa de um feedback extrínseco, principalmente no início, de forma que o professor acabe reorientando, né? Dar alguma dica sobre o que está errado e como ele pode corrigir na próxima tentativa. E se eu estou falando desse processo, dessa ação contínua, numa escala de tempo bem curta, né, Peter? A gente pode pensar nesse processo de ensino aprendizado numa escala de tempo muito mais ampla. Por exemplo, a formação de um atleta. Derrubei meu microfone aqui, me desculpe. Conversando e movimentando, gesticulando. Então, essa possibilidade de avaliar esse processo, pode pensar numa sessão de treinamento, numa sessão de terapia. Você pode pensar na vida, né? Na formação de um atleta. Então, esse processo de ensino aprendizagem é uma vida de mão dupla. Eu falo assim, não adianta o professor, o técnico, o terapeuta, ter muito conhecimento, estar extremamente motivado para organizar todo esse processo, sendo que você não tem do outro lado alguém para receber aquilo, processar e executar com motivação, com afinco, com engajamento, né? O contrário é verdadeiro também. Não adianta você ter um aluno pronto para receber e disposto a aprender se você tem um profissional incapacitado, desmotivado, que não se organiza, né? Então, é um processo que depende aí de um estado ótimo dos dois lados para que a coisa aconteça de forma mais favorável. Acho que seria um resumo aí do que eu penso sobre ensino e aprendizagem. Muito, muito interessante. É uma abordagem bastante direta ao ponto que acho que quem nos assiste, e eu também, foi muito, muito interessante, muito claro. Agora, Guilherme, considerando a sua área de atuação e a sua experiência, qual que você acha que seja a contribuição das áreas da aprendizagem motora e da pedagogia do movimento e do esporte para esse processo de ensino e aprendizagem? Acho que vou tentar começar a criar uma lógica em relação a essa resposta sobre o tipo de crítica que o pessoal da aprendizagem motora recebe do pessoal da pedagogia, sabe? Eu vivo da forma... Acho que isso é interessante para a gente... Essas críticas são boas, né? Às vezes elas vêm até a forma de brincadeira, no sentido de realmente dar uma cutucada na forma de você pensar sobre aquilo e, realmente, você tem que ter algum jogo de cintura e melhorar suas justificativas, seu posicionamento para você justificar a sua presença nesse processo. Eu sou da aprendizagem motora, não sou da pedagogia do movimento. A gente interage, tem interações interessantes com alguns professores. Mas uma das que se vê, por exemplo, eu atuo em três programas de pós-graduação, uma é ciência do esporte, outra é neurociência e outra é música. Mas as ciências do esporte, muitas vezes, já criticadas em aprendizagem motora, vocês trabalham com tarefas muito artificiais. Vocês estão dando... Porque a gente trabalha numa perspectiva de dar ênfase dentro de um contínuo, a consistência interna, a validade interna daquilo que a gente está... Não são tarefas mais artificiais, mas que você tenha uma qualidade da medida, um controle do ambiente, muito maior do que se você estivesse na quadra, por exemplo. E aí, fala, então, existe um distanciamento dessas... Vocês estudam com a questão prática de quem está lá no dia a dia. Eu concordo, essa é uma crítica que a gente recebe. Então, a pedagogia deveria ter a responsabilidade de resolver problemas mais próximos da prática mesmo. Então, assim, a aprendizagem motora, ela quer entender como é que se aprende. Então, a gente usa uma tarefa que tem uma natureza X, que é uma natureza parecida com o do saque do vôlei, por exemplo. Ela pode ser seriada, mais fechada, alguma característica assim. Você reproduz ela no laboratório. A pessoa da pedagogia vai realmente ter que buscar o estudo de como é que se ensina essa habilidade motora nas condições reais lá do vôlei. Então, são situações diferentes. Quais são as limitações deles? Porque nenhuma área também escapa disso. É porque para cada investigação da pedagogia do esporte, a gente tem que pensar na capacidade de generalização. Então, se você está estudando só o saque por cima no vôlei, você não vai generalizar para outra situação. E se esse saque por cima foi estudado com iniciantes, aquele estudo da pedagogia não vai ser aplicado diretamente, transferível na lógica de quem é um expert, por exemplo, na prática dessa habilidade. Então, acaba que vai chegar uma situação no corpo da pedagogia e não vai conseguir abraçar, abarcar todas as necessidades de investigação. Mas também tem as limitações deles. A aprendizagem motora, quando ela trata de uma habilidade que tem determinada natureza, ela é mais simples, mas a gente consegue generalizar melhor esses resultados, ele pode servir com uma evidência, com uma base, para alguém tomar uma decisão, num tipo de ensino de habilidade, da qual não tem o estudo da pedagogia, por exemplo. Então, é uma coisa interessante. E eu brinco com o pessoal da pedagogia no sentido também, não adianta você artificializar alguma coisa, fazendo a nossa crítica, mas eles também artificializam. Por exemplo, esses estudos sobre conhecimento tático, onde é que você vai, coloca na tela uma sequência de um jogo, que você congela, aí a pessoa tem que, em vez de gerar uma resposta motora no sentido de uma habilidade que vai estar ligada àquela condição da cena que ele está assistindo, ele vai ter que verbalizar. Porque verbalizar é uma parte motora, por isso que eu tomei um cuidado para caracterizar essa habilidade motora. A fala também é. Mas é um tipo de comportamento que está pedindo para ele totalmente diferente daquele realmente que é exigido no esporte. Então, graus de artificialização vai encontrar sempre dentro da pesquisa. Então, assim, contribuição da pedagogia do movimento. Eu acho que você tem que estudar como é que se ensina. A aprendizagem motora tem que estudar, ou tem pelo menos o objetivo principal, como que se aprende. E acaba que as questões da aprendizagem motora deveriam alimentar a pedagogia do movimento. Então, assim, as teorias, as visões mais gerais, os modelos teóricos que a gente tem, os fatores que a gente entende como organização da prática, o feedback, a demonstração, de alguma forma tem que alimentar essas pesquisas mais específicas sobre como se ensina da pedagogia. Então, eu acho que os papéis são bem claros, assim, na minha percepção do que seria pedagogia e da aprendizagem. Quando eu falo dentro da pedagogia, como se ensina, aquela coisa do planejar o conteúdo, como é que vai ser organizado e passado para o aluno, óbvio, tem um peso enorme da pedagogia, mas que, por a gente estudar organização da prática, forma de fornecimento de feedback, tipo de demonstração, acaba que deveria, pelo menos, alimentar, né, um pouco mais a pedagogia do esporte em relação a como se ensina. Eu não sei se eu fui muito claro, Peter, assim, eu gosto de separar bem essas duas questões, assim, cada área tem sua responsabilidade, mas, de alguma forma, elas se comunicam, né? A gente sempre ouve uma crítica muito grande, principalmente quando, já saí da graduação há um tempo, quando a gente vai para a escola, e aí eu estou falando na universidade, a gente ainda estuda o que a gente estuda num modelo bastante cartesiano, né? A gente tem as disciplinas, cada uma trata de uma determinada área do conhecimento, e aí, quando a gente vai para a prática, né, no caso do vôleibol, a gente vai ensinar vôleibol, vai dar treino de vôlei, todas essas questões, elas não se apresentam de forma cartesiana na quadra, a gente precisa fazer uma intersecção do conhecimento que a gente estudou, e que, para sempre, vai estudar, mas que, em certa medida, quando a gente quer, de forma aprofundada, estudar a ciência do esporte, é importante a gente atribuir cada área de conhecimento e particularizar, porque, senão, não dá para estudar. E aí, me parece, me ouvindo falar, que a aprendizagem motora vai, de certa forma, criar um arcabouço básico ali para a pedagogia utilizar esses conhecimentos e aplicar ali na quadra. Ficou, é muito interessante que uma não tem sentido sem a outra, né? A aprendizagem motora não tem sentido de ser, se os seus conhecimentos não forem aplicados, e a pedagogia, se não tiver essa base sólida, esse conhecimento mais básico, também não vai conseguir seguir adiante. Se a pedagogia não utilizar um pouco desse arcabouço que você fala, fica algo mais parecido, dentro da perspectiva meio que behaviorista, uma caixa preta, né? Você estimula aqui, você vê a resposta, mas e os mecanismos? E como é que você explica aquilo ali? Então, a estuda de aprendizagem motora, a gente estuda os mecanismos, os fatores que interferem na aquisição da habilidade motora, vai servir para preencher essa lacuna, né? Olha, eu entro com esse tipo de técnica, de método, eu vejo esse ganho, o que está acontecendo aqui dentro? A gente tem essa possibilidade, né? E só um elemento a mais, assim, como eu faço a crítica, que a pedagogia de esporte não vai dar conta de atuar no ensino dessa habilidade de forma específica, porque as variações entre a tarefa e a característica do sujeito e ambiente, né? Vai variar muito. Muitas vezes, o conhecimento mais básico da aprendizagem motora vai ser o que vai ter disponível para o profissional, para ele poder ir lá extrapolar. Ele vai ter que ter um grau de criatividade, né? Tem que ter um conhecimento mais sólido da aprendizagem para usar aquele conhecimento que é mais básico dentro de uma tarefa que não é exatamente aquele que vai trabalhar no dia dele, mas que consegue extrapolar, fazer abstrações e usar aquilo, né? É uma forma, quando a gente pensa em prática baseada em evidência, né? Sim, você tem que ter disponível a melhor evidência, né? Então, em determinados casos, você tem de melhor ainda uma pesquisa básica, como é que você extrapola e você monitora. Você aplica aquilo ali, vai monitorando dentro da sua prática para ver se está dando certo ou não. E é uma solução, porque a gente não vai ter soluções prontas para cada aspecto do ensino de habilidades motores, treinamento e reabilitação que a gente precisa, né? Então, seria um caminho a mais também para a gente buscar na aprendizagem motora esse conhecimento para fortalecer, dar uma base para quem está realmente diretamente disponível na ciência. Sim, quando a gente conversa com um estudioso, com um acadêmico, a gente sempre corre o risco de se ficar no campo da teoria, principalmente quando a gente se identifica bastante com isso, que é muito importante, muito interessante. Mas, como a gente já disse, também é importante, se não ainda mais importante, que esse conhecimento gerado, que essa teoria, essa intersecção entre, no caso da pedagogia e da aprendizagem motora, a intersecção desses conhecimentos sejam aplicados na prática. Acho que já foi dito um pouquinho, mas, assim, eu queria mais uma vez dar mais uma ênfase nessa questão, como que a gente pode aplicar os conhecimentos da aprendizagem motora na prática? Perfeito. Tem vários caminhos, dentro das coisas mais gerais do conhecimento que é produzido na aprendizagem motora, até que as coisas, talvez, mais específicas são os fatores. Vou tentar destrinchar isso aqui, mas, assim, vou dar um exemplo das coisas que são mais gerais. Você entender as fases da aprendizagem. Existem modelos já, desde a década de 60, 1960, que são, por exemplo, Fitch Posner, Gentil, Neil, vários autores que propõem, depois a neurociência, o movimento da neurociência também vem contribuir, eu acho que posso falar um pouquinho, mas você conhece as fases da aprendizagem, pensando naquele processo de ensino-aprendizagem, quando o professor tem que planejar o conteúdo, você conhecer a fase de aprendizagem, as características dela, onde se encontra o seu aluno, o seu atleta, tem um papel importante, um planejamento, que você conhece as características dele, essas características são mais gerais nesses modelos, nesses modelos teóricos que falam sobre fase da aprendizagem, estágio cognitivo, onde é que a pessoa, no início da prática, demanda muita atenção, você tem um esforço mental muito grande, os erros são muito altos, ela ainda é muito inconsistente, a ação é lenta, interrompida, isso acontece em qualquer habilidade, é uma característica geral do iniciante, até a pessoa passar pelo nível intermediário ali, o associativo, ela começa a entender a relação dela com o ambiente, e ela começa a fazer pequenos ajustes, melhorando o desempenho dela, se a gente pensar uma curva de desempenho, se for um erro muito alto lá no estágio cognitivo, o erro já começando a estabilizar ali no estágio associativo, depois ela entra no estágio autônomo, aí sim ela vai ter uma demanda atencional muito menor, ela já conseguir usar o feedback intrínseco para reconhecer e corrigir seus erros, você entender um pouco das fases da aprendizagem vai te facilitar a fazer um planejamento do conteúdo mais eficiente, entender aquelas características. Outra coisa de conhecer a fase da aprendizagem é assim, a pessoa que não conhece muito o comportamento motor, que ele professou um pouco inexperiente, ou que não tem conhecimento mesmo, muitas vezes tendem a separar o joio do trigo, fala assim, nossa, estou tentando ensinar esse menino, esse aqui não aprende, ele não está evoluindo, eu peço para ele fazer uma correção e não corrija, e o outro sim. Mas se eles estiverem, por exemplo, em momentos diferentes das fases de aprendizagem, óbvio que isso é esperado. Então, muitas vezes o professor tende a ter um tipo de entendimento sobre o comportamento, ou mesmo dar uma carimbada no aluno iniciante, mas ele não sabe que as características são presentes, elas são presentes, elas vão estar sempre presentes no iniciante. Então, a fase da aprendizagem pode ser um caminho interessante, você pode poder pensar na qualidade do planejamento, no direcionamento do seu planejamento. Eu falei dessas... Quer comentar alguma coisa, Pito? Pode ficar à vontade. A gente, aqui nos Estados Unidos, existe uma corrente de pesquisa, uma linha de pesquisa, que eles dividem o processo de ensino-aprendizagem, e dizem assim, que os alunos, os atletas, eles passam por quatro fases, quando eles vão aprender o movimento, movimento ou uma habilidade. Primeiro, ele é inconscientemente incompetente, ele não sabe que ele não sabe. Então, e aí a gente vai no treino, na aula, depois ele vai tomar consciência dessa incompetência dele. Ele diz, isso aqui eu não sei mesmo. Eu não sabia que eu não sabia, mas agora eu sei que eu não sei. Sei que eu não sei fazer. Então, ele é conscientemente incompetente. E aí, a próxima fase, com treinamento, a repetição, os estímulos associando, né? A leitura, tomada de decisão, execução motora, ele passa a executar um determinado movimento, tomar uma decisão mais correta, e aí ele começa a acertar, mas ele ainda tem que pensar para poder executar o que precisa executar de forma correta. Então, ele passa a ser conscientemente competente. Ele precisa pensar no que ele tem que fazer, né? Então, por exemplo, uma passada de ataque, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, para um destra, esquerda, direita, esquerda, direita, para um canhoto. E até o ponto em que ele, os circuitos neurais lá já vão descer lá para núcleos da base e tal, a gente vai ser reproduzidos lá, e as coisas passam a ser automáticas, e aí ele passa a ser inconscientemente competente. Ele não precisa mais pensar, e ainda assim vai executar o que precisa ser executado de maneira correta. E o interessante é que, quando a gente trabalha com esportes coletivos, principalmente na base, nós vamos ter, como você falou, múltiplos alunos em diferentes estágios, e a gente precisa entender onde cada um está. Normalmente aqueles... E aí associar isso com tantas outras questões, né? Como crescimento, maturação, desenvolvimento, experiências anteriores, a qualidade do ensino que esse atleta teve. Eu falo bastante de atleta, porque eu trabalho com atletas, né? Os nossos alunos. Experiências que eles tiveram com professores, a qualidade da experiência que teve, aspectos afetivos. Então, quando eu disse anteriormente que a gente estuda tudo muito de forma cartesiana, porque é preciso se particularizar para se poder estudar de forma aprofundada, mas que lá na prática a gente vai precisar associar todos esses conteúdos, é muito interessante lhe ouvindo dizer e lhe ouvindo falar, né? Isso confirma aí o meu entendimento sobre todas essas fases. Mas lhe interrompi. Não, essa é perfeito. Eu acho que... E aí, fazendo uma analogia com o que você fala, para o treinador, para o professor, se transformar em alguém inconsciente, mas... Como é que você falou? É proficiente, não é? É... Conscientemente competente e depois inconscientemente competente. É, acho que ele vai se transformar em inconscientemente competente quando ele falar assim, olha, perceber e já não ficar pensando mais isso, que é a busca pelo conhecimento, ela é sem fim, né? Então, você vai ter sempre que trazer elementos a mais para essa complexidade para você poder melhorar a situação, né? Uma dessas questões que você fala é a de próprias diferenças individuais, né? Então, tem características de cognição, de efetividade, de experiência passada, que é uma área também da aprendizagem, né? Diferenças individuais, que, somada à questão das fases da aprendizagem, vai te dar um quadro muito mais completo de quem quer aquele seu aluno, né? Capacidade de você interpretar melhor o que ele precisa, o que ele traz, né? Até onde você pode ir. É outro elemento interessante, diferenças individuais. Nós, professores, não podemos nunca entrar no último estágio de inconscientemente competente, porque a gente tem... Eu propuso inconscientemente competente, porque, assim, você nem pensa mais que você tem que continuar estudando sem fim, entendeu? Ah, nesse caso... Sim, sim. Sim. É brincadeira aí, né? Isso, inconscientemente competente na vida. Olha, não tem fim, né? Não tem fim. Não tem fim no estudo, você incorporou, você aceita e aproveita, porque aprender é gostoso. Tem um lado positivo, né? Tem o sacrifício do esforço mental, do investimento de tempo, mas o retorno também é maravilhoso, né? Agora, em falar nessa questão das fases da aprendizagem, estudos mais ligados, assim, que tem uma perspectiva neurobiológica, tem outros elementos das fases. Por exemplo, a gente tem trabalhado nos nossos estudos, questão de aprendizagem rápida e lenta, fast e slow learning. São características, assim, no início da aprendizagem, você tem o estado de memória que está mais ativo, que é o fast learning, da aprendizagem rápida, que é uma... você voltar, né, toda a sua atividade neural para a detecção de erro, para a busca da estabilização do desempenho, e isso tem menor efeito na consolidação da habilidade motora. E depois que o erro cai, você começa a estabilizar, você começa a ganhar peso no estado slow learning, né? No estado de memória, que vai estar muito mais associada à consolidação da memória motora. Então, associar essas coisas mais da aprendizagem motora no nível comportamental e essas fases da aprendizagem rápida e lenta mais no aspecto neurobiológico, a gente tem que trabalhar com uma coisa interessante. Você não vai encontrar esse lugar nenhum, vai ter que ler aqui, vai ter que ler lá e associar. A gente está começando a produzir essas coisas. A gente faz até uma associação, tem uma parceria com uma amiga do grupo, mas você... ele mora aí nos Estados Unidos, que é o Fernando Nantes, trabalha com basquete, né? Essas coisas de aprendizagem rápida e lenta, a gente tem que associar até mesmo com a formação do atleta, assim, uma especialização precoce, acaba que ela enfatiza muita aprendizagem rápida, a detecção de erro, a estabilização... mas você acelera esses processos, mas esses processos geram um pouco a consolidação, né? Então, ao longo da formação do atleta, você estimular ele com fatores que fazem ele ter um bom desempenho, rápido e tal, mas que não gere, né? nele, uma consolidação desse comportamento, gerando memória e tal, não é algo interessante. Então, ler sobre essas questões também de fase da aprendizagem com a perspectiva neurobiológica parece interessante. E, por fim, só para tentar finalizar a sua questão, que eu acho que é a cereja do bolo do estudo da aprendizagem, são os fatores, né? São possibilidades de manipulação que o professor tem durante a prática que vai otimizar esse processo. Então, você tem, como eu falei, fatores pensados lá no planejamento do processo de ensino-aprendizagem, organização da prática, número e ordem das práticas, só treinar nessa sessão vai ser uma habilidade só, a prática vai ser constante? Não, eu vou trabalhar com duas ou três habilidades agora nesse exercício e aí eu vou pensar em como organizar, né? Vai ser em blocos, de forma mais repetitiva, não, vai ser de forma aleatória. Ah, não, vou optar por uma prática seriada onde ele vai para cada uma das estações e, de alguma forma, ainda tem algum benefício da prática aleatória, que ele vai ter que reconstruir o plano de ação a cada nova estação, já que ele vai fazer uma nova habilidade, isso vai exigir mais esforço dele? Seria um exemplo. Prática do todo e partes, né? Separar o movimento ou não? Ele treina, ele aprende o movimento como um todo. Quando inserir a prática mental, como que a prática mental pode contribuir, né? Quando ela está associada à prática física. Prática massiva e distribuída, se aquela habilidade você está ensinando ou está treinando, se ela tem um componente energético muito alto e aí eu estou pensando em aprendizagem da técnica, da aprendizagem da habilidade, seria melhor eu praticar menos e distribuir mais intervalos de descanso? Uma coisa que tudo isso aí está ligado ao planejamento, né? Como é que você vai organizar para aquele aluno, para aquele atleta, a prática dele. Você tem o fator manipulado antes da execução, que é aquela forma que tem que instruir, né? Você planejou, tem que passar a informação, os fatores, a demonstração, demonstração, vai dar várias demonstrações e deixa o aluno praticar, ou você distribui essa demonstração? Faz duas, três demonstrações, deixa praticar, depois faz duas, três demonstrações, por exemplo, né? Demonstração com vídeo, tem a mesma efetividade de alguém presencial ali, fisicamente, fazendo a demonstração. São questões que estão envolvidas. Instrução verbal, né? É melhor você fazer dar uma instrução mais sucinta, pode ser associada à demonstração para direcionar a atenção visual do aprendiz ali para pontos do corpo, o demonstrador, que são mais importantes. São coisas que você tem que pensar. Foco da atenção, né? Eu falei, você joga a atenção mais para dentro para pensar em posição de segmento corporal, nível de força que está sendo produzido, ou não, você joga para fora, onde que eu tenho que colocar aquela bola lá no alvo, onde que é o ponto final desse movimento? e depois os fatores que são manipulados após a execução, o feedback, né? Qual que é a frequência de feedback? É bom no início, dá uma frequência mais alta, mais informação sobre o que ele fez, ou não, é melhor trabalhar com a frequência mais baixa. Hoje tem, já foi um hot topic, hoje está sendo bem desafiado, assim, por alguns estudos. Deixar o aluno controlar o momento que ele vai pedir o feedback, por exemplo, deixa a cargo dele, e ele fala assim, não, pessoal, como é que foi essa última execução? São vários fatores ali que você pode manipular e eles podem otimizar o processo de aprendizagem. Uma coisa que é importante para quem quer aplicar esses fatores é separar os efeitos que são transientes, momentâneos, daqueles que são duradouros. E aí tem a ver com essa coisa do fast e o slow, né? Coisas muito fáceis, por exemplo, dar muito feedback, você vai facilitar a vida do aprendiz. de forma transiente o desempenho dele melhora muito, mas em termos de mecanismos, o que está gerando em termos de fortalecimento da percepção dele, da capacidade de processar a própria informação sensorial, fica baixa. Então, depois, quando você não tem essa informação externa, do técnico, do professor, fala na hora do jogo, é você, não adianta você gritar na beira da quadra que o cara está tão focado e nem está te ouvindo, ele vai ter que resolver por conta própria e aquilo não ficou tão consolidado, porque você gerou uma dependência muito grande de formação externa. A prática muito repetitiva também, ao primeiro momento para o atleta, até mesmo para o treinador mais, um pouco menos conhecedor, pode parecer ótima, porque o seu desempenho vai ser muito bom. Você acaba de fazer uma execução, você sabe se está faltando um pouco, vou falar no SAC aqui por cima, eu não sou especialista, se eu errar, você dá o desponto. Mas assim, acabei de fazer a execução, eu falo, eu preciso de um pouquinho mais de força e vou girar o meu tronco para botar essa bola um pouquinho mais para dentro aqui do meu lado esquerdo. E aí na próxima tentativa, você faz esses ajustes e melhora seu desempenho. Quando você está fazendo variações do SAC para diferentes pontos da quadra, a tentativa anterior não vai me ajudar na próxima. E aí eu vou ter que tentar recuperar isso daqui a duas, três tentativas, quando eu for sacar de novo naquela posição. Então você tem uma exigência que no momento o meu desempenho fica muito ruim comparado à prática repetitiva, que aparentemente faz, poxa, isso não está sempre favorável à aprendizagem. Só que os processos internos estão gerando coisas, aquela lógica do slow learning, está gerando muito mais consolidação de memória, que quando eu for para o jogo, aí eu treinei posição ABC, lá vai aparecer AE, vai aparecer AF, eu sou capaz de transferir melhor esse treinamento, essa experiência para aquelas situações. Então sempre separar o que é transiente do que é duradouro. Normalmente o que facilita muito a aprendizagem do atleta, do aluno, são coisas que não favorecem a retenção, a formação da memória mais consolidada. Coisas que demandam mais esforço mental, onde ele tem que engajar no processamento, são esses fatores que vão talvez gerar efeitos mais duradouros e melhor aprendizagem. O professor Robert York, aqui nos Estados Unidos, ele fala muito sobre as dificuldades desejáveis, não só no treinamento do esporte, mas em qualquer tipo de treinamento. Se a gente quer ver uma melhora rápida no treino, a gente faz uma prática repetitiva, e aí como você falou, é muito fácil, porque a ação vai ser sempre a mesma, sempre seguida, desconectada do contexto. E o que não acontece na hora do jogo, como você disse, você errou um saque, aí depois de uma rotação inteira, volta para o saque, já é outro momento do jogo, já tem outras emoções ali, às vezes o placar mudou, e o seu técnico pede para você sacar em outro lugar. Então, aquele... E que vai me ajudar a sacar 500 vezes no mesmo lugar? Talvez a minha técnica para aquele tipo de saque, naquele momento? Sim, mas é um pouco desconexo do jogo. E a gente está falando em uma particularidade do saque, que ela é a ação mais fechada do vôlei, mais controlada, mais próxima de um ambiente de laboratório. E aí, o professor Bjork fala bastante desse... É um capítulo muito interessante que ele tem em um livro dele sobre dificuldades desejáveis, desire difficulties. Se a gente quer que o nosso aluno aprenda e aplique o movimento correto e a decisão correta na hora do jogo, a gente precisa, no final das contas, trazer a aleatoriedade do jogo para o treino. A gente não vai ver uma melhora tão grande no treino, mas aí já não é mais ele que fala, eu costumo dizer, se você quer melhorar no jogo, você precisa treinar feio. Você precisa render feio no treino, não necessariamente ter resultados bons no treinamento, vão ser... Esses resultados serão transferíveis para o jogo. Então, quando a gente... O treino foi feito para errar, para a gente errar. Se a gente não errar no treino, a gente não vai acertar no jogo. Perfeito. Com esse trabalho dele, ele sempre foi... Cooperou muito com os pesquisadores que eu sempre tive como um ídolo, que é Richard Schmidt, os dois eram da... Schmidt já faleceu, da Califórnia, se não me engano. Schmidt é da Califórnia, com certeza, acho que o Bial também. E eles têm uma história muito interessante de cooperação e discutindo essas questões. Realmente, saber separar efeito transiente, se está bom agora é porque está muito fácil, talvez isso não gere consolidação. cuidado, porque, às vezes, errar no treino, como você disse, se tiver o efeito desse esforço, dessa capacidade de mobilizar vários processos moleculares que vão dar sustentação para uma memória mais forte, mais adaptável, mais flexível, é um caminho muito melhor, apesar do primeiro momento trazer um certo tipo de... para o atleta, na percepção dele, um grau de desmotivação, poxa, não estou conseguindo e tal, mas ele... Eu acho que isso é uma coisa interessante e cabe ao treinador também trazer para ele o porquê do treino, Se você já traz o sentido do treino, a pessoa começa a entender aquilo melhor e eu acho que a recepção do estímulo, né? Fica muito mais próximo. Você fala assim, fica tranquilo, você vai suar aqui nesse... nesse drills aqui, nessa atividade, mas é... por causa disso, 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 você vai obter os benefícios. Te garanto que o engajamento é muito maior, né? Porque quando é uma coisa muito posta, se faz, aí realmente fica difícil a gente entender o motivo do que a gente está sendo sacrificado ali no treinamento, né? Pois é, eu costumo dizer que qualquer coisa que você faça no esporte, e no nosso caso no vôlei, qualquer habilidade, qualquer skill, é composto de... você precisa ler o estímulo que o ambiente está te proporcionando, o que está acontecendo, e a partir disso, tomar uma decisão, escolher o que vai ser feito, e aí a gente, o nosso atleta, finaliza com a resposta motora. Aquilo que a gente vê e avalia é a resposta motora, mas pelo menos dois terços da habilidade acontecem em nível cognitivo. então, treinar somente a habilidade motora é negligenciar duas partes extremamente importantes, né? O meu atleta, vamos lá, vamos dar um exemplo, eu acho, né? Ele está errando um ataque ali na hora do jogo, né? Então, eu preciso saber, ele está errando um ataque porque ele não sabe atacar, porque tomou a decisão errada, e aí quando a gente está falando de decisão, não é somente o que fazer, mas quanto tempo tomou para domar essa decisão e se as pistas que aquela situação apresentou estão sendo lidas de maneira correta. Então, a gente precisa isolar, o mais fácil que eu acho é, vamos ver primeiro se a técnica está correta, eu isolo a leitura e a tomada de decisão, puxa, não, executou de maneira correta, então sabe atacar, então o problema não está na execução técnica. Então, por que eu, enquanto professor, eu vou ficar insistindo em trabalhar ali 15, 20 repetições de um movimento que eu sei que o meu atleta já sabe? A questão está em nível cognitivo, o problema. Então, a gente precisa realmente ter acesso a esse conhecimento e saber que a cognição é uma parte extremamente importante desse processo e treinar essas questões. Mas eu vou, eu vou, eu vou seguir adiante aqui e vou fazer uma outra... só complementar, a gente fala muito de aprendizagem de motor, conhecimento, para quem está nos vendo aqui, controle motor também é um conhecimento muito importante, quando você fala desses momentos, você tem Materniuk em 1965 que propõe um modelo bem tranquilo, eu gosto de modelos muito simples, mas sejam efetivos, modelo de processamento, tem três estágios, tem um estágio perceptivo, onde é que você vai identificar o estímulo, como sempre disse, um estágio decisional, onde é que você vai tomar uma decisão sobre o que o ambiente está te oferecendo, você percebeu no estágio anterior, depois você tem o estágio motor que é a organização desses comandos de forma a você ativar toda a musculatura e gerar o movimento. Um modelo bem simples para quem tiver interesse no livro do Schmidt mesmo e o Riesbeck que tem em português, você vai encontrar esses modelos, Schmidt e Lee, eu já te passei essas referências, lá também tem um... Porque aí você começa a entender a relação do controle motor com a aprendizagem, porque você está executando esse movimento em um ambiente extremamente aberto, com uma dinâmica muito grande, a informação sensorial tem que ser lida com qualidade e com capacidade de focar nos pontos relevantes. Então, esse estágio perceptivo vai ser melhorado com a prática. Se você não gerar estímulos que obriguem esse atleta a gerar diferentes formas de buscar informação, aprender onde são os pontos relevantes, a retirar a informação, ele vai ter dificuldade. Se você treinar a sua parte motor de forma repetitiva, o estágio decisional vai ficar comprometido. Aí, na verdade, você está meio que trabalhando a técnica, você não está esquecendo da tática, porque você precisa tomar decisão na hora que você vai fazer isso, um ambiente extremamente dinâmico. Então, entender os estágios da programação motor, o estágio do processamento de informação relacionada a movimento é chave e associar com o treinamento, como é que esses estágios mudam. Porque aí você vai conseguir pensar em treinamentos muito adequados para cada uma daquelas situações que você precisa treinar seus atletas. É só para complementar. E, basicamente, o que nós estamos falando aqui é de treinamento técnico e tático. Biomecânica, fisiologia, complemento, óbvio, sempre, mas no foco da nossa conversa que é mais na parte técnica e tática. Sim, sim, sim. Quando a gente fala de aprendizagem motora, então, a gente está falando de processos que também ocorrem em nível central. E, portanto, essa importante área do conhecimento, aprendizagem motora, ela está sob um guarda-chuva maior, são as neurociências, que podem ser compreendidas como uma ciência multidisciplinar, que envolve psicologia, anatomia, biologia molecular, do desenvolvimento, citologia, e, mais recentemente, tangenciando ali conhecimentos e conteúdos da área da ciência da computação, modelos matemáticos, para se entender propriedades fundamentais e emergentes de neurônios, de glia, de circuitos neurais. um dos maiores expoentes mundiais da neurociência, inclusive, laureado com o Nobel em Medicina, o professor Eric Kandel, ele disse que compreender as bases biológicas da aprendizagem, da memória, do comportamento e de processo de percepção e de consciência são, nas palavras dele, um desafio épico das ciências biológicas. E aí, eu queria lhe perguntar como o conhecimento da neurociência, então, pode ser aplicado ao processo de ensino-aprendizagem. Perfeito. A base do comportamento do motor, ele vem de duas grandes áreas, neurofisiologia e psicologia. A neurofisiologia sempre, no século XIX, a neurofisiologia sempre foi mais invasiva usando modelos animais, você tem que entender os mecanismos, a psicologia sempre trabalhou mais com a função mental em humanos e tal. mas, assim, dizem que a década de 1990 é a década do cérebro, a gente desenvolveu várias técnicas não invasivas e tal, a gente começa a ter algum tipo de medida um pouco mais direta do que acontece internamente, e eu acho que isso acaba, assim, gerou um boom, um boom, em termos de estudo, isso é ótimo para a neurociência, concordo, o senhor Candel é Nobel, então, a gente tem prêmio Nobel em estudo de memória, essa visão sistêmica que ele fala é realmente um grande desafio. Eu acho, assim, muitas vezes, em termos de pesquisa não tem nenhum problema, acho que nós temos que avançar mesmo, quanto mais melhor, o que eu vejo é no sentido de um certo cuidado se dá para aplicar diretamente isso no processo de aprendizagem em termos de divulgação, muitas vezes, as pessoas, pela animação, pelo ímpeto, costumam associar muito diretamente a aplicação desse conhecimento, assim, então, às vezes, é por motivação, por excesso de vontade, às vezes, também para o marketing, às vezes, falta de cuidado de algum rigor científico, e aí, a gente cai nessa situação, tá? Muitas vezes, a pessoa está sem conhecimento profundo, muitas vezes, eu vejo o pessoal aplicando, falando que está discutindo neurociências e comportamento e movimento, alguma coisa assim, mas, na verdade, ela está falando só de psicologia, né? Então, é outra questão que a gente tem que tomar um cuidado, então, assim, a pessoa está falando de função mental, nós falamos dos estágios de processamento, ela está falando de tempo de reação, o tempo de reação é o fruto desses estágios, e mais um intervalo, a parte mais cognitiva e uma parte mais motora da condução nervosa e tal. Então, fala de memória, atenção sustentada, de impulsividade, mas está falando de questões muito mais de função mental, e sem nenhuma base neurobiológica, então, até isso, a gente tem que ter cuidado para separar, há muita promessa, vou dar o curso disso, vou dar, tem um e-book sobre isso, vou dar um exemplo sobre isso, a gente saber separar realmente o que está aprofundado em níveis de análise, que a gente pode falar que é da neurociência, ou está naqueles níveis mais da função mental, que a psicologia cobre isso, e cobre com excelência, como eu falei, foi uma área precursora no estudo do comportamento, o motor, tá? Então, assim, usar diretamente, eu não consigo ver o uso direto, vou dar um exemplo, assim, você conhecer a comunicação entre neurônios, tá? O que isso te explica, por exemplo, numa questão comportamental, onde você sabe que precisa se praticar, uma habilidade com a mão direita, você vai tirar benefícios na execução da mão esquerda, a mão esquerda nunca executou aquela habilidade, só de eu praticar com a mão direita, eu vou aproveitar essa experiência da mão direita e já aproveitá-la na minha mão esquerda, que é a transferência bilateral, por exemplo, tá muito distante, é uma coisa microscópica, o nível de análise mais microscópica, uma coisa comportamental bem macroscópica, que a gente consegue observar, você usar diretamente, não consigo, são camadas de fenômenos que ocorrem juntas, elas estão em diferentes níveis de análise, e você pegar uma camada muito microscópica, muito abaixo, e tentar explicar algo muito acima, nós vamos estar deixando para trás um monte de coisa, então a aprendizagem motora é inferida por mudança no comportamento, mudança no desempenho, o que leva a essas mudanças, é um fenômeno que é um mar de coisas, a gente não vai dar conta de entender todas ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma noção de que infelizmente um pouco do reducionismo vai estar presente, né, então assim, como é que eu vejo a aplicação do conhecimento da neurociência no processo de aprendizagem, é fazendo a interação entre essas questões neurobiológicas com o conhecimento da psicologia cognitiva, que dá base para a aprendizagem motora, por exemplo, tá, controle motor, para várias vertentes do controle motor, né, então essa interação entre a neurociência com o comportamento motor, eu vou chamar aí talvez a neurociência cognitiva, né, é que vai te dar uma interação boa, ou você pegar a questão de neurociência molecular e fazer o trabalho do teste que você descreveu inicialmente, foi meu aluno de doutorado, hoje eu supervisiono ele no pós-doutorado, nossa, assim, é um destaque que eu tenho na minha formação, hoje ele já me ultrapassou e teve conhecimento em milhares de coisas, é, essa coisa de pegar algo molecular e tentar fazer uma associação com toda uma lógica montada para a questão comportamental, então não dá para ficar só no molecular, por exemplo, para explicar questões de processo e aprendizagem, mas sim, esse conhecimento associado, qual que é a função, qual que é a serventia que ele tem, olha, são várias, algumas que eu posso pensar, verificação dos modelos psicológicos, então tem teorias da aprendizagem motora, da teoria de esquema de Schmidt, por exemplo, é uma, esses modelos psicológicos se encaixam dentro do nosso conhecimento de modelos neurobiológicos, por exemplo, áreas e funções, a gente conhece determinadas áreas e suas funções estão mais relacionadas, modelo de lesão, né, sempre foi, se a pessoa morria, você fazia uma análise pós-morto do cérebro dela, você via a lesão nela e se associava com aquela disfunção que ela apresentava ao longo da vida, hoje a gente tem neuroimagem, né, com ressonância magnética funcional, essas coisas, e a gente consegue, então, fazer uma associação do modelo psicológico com o modelo neurobiológico, a teoria de esquema, a gente faz isso em alguns estudos, a gente associa, por exemplo, o esquema de lembrança, que pega o programa motor generalizado e adiciona parâmetros como força total, tempo total, com o M1, com o corte de motor primário, a gente vai lá, estimula o M1, com, a gente chama estimulação transcraniana corrente contínua, você coloca uma corrente ali de forma a excitar aquela região, e aí você vê se a parametrização melhora, e aí você consegue fazer uma, essa verificação, né, do modelo mais psicológico da teoria de esquema com uma função, se essa coisa encaixa com qualidade, grande, grande, é um bom sinal de que esse modelo psicológico deve estar adequado, se não bater muito bem, vai, talvez, a chance de algo estar errado é no modelo mais psicológico, outro modelo que também é interessante são os computacionais, né, o modelo computacional hoje vai sempre ajudar na testagem, na confirmação dos modelos psicológicos. Se você utiliza de técnicas, assim, recurso tecnológico, biofeedback, estimulação transcraniana, se o atleta usa determinado medicamento que impacta na resposta motora dele, se você conheceu o efeito desse medicamento no cérebro, se você conheceu o efeito dessas técnicas como biofeedback, ATCC, em qual área você vai estimular esse atleta para que ele possa, não estou falando que você, não estou divulgando que isso já seja uma técnica que tem que ser aplicada, não, tá? Mas tem estudos e já tem até comercial, tem aspectos comerciais, venda de produtos, assim. Então, você conhecer um pouco o efeito dessas técnicas no cérebro da pessoa, poxa, importantíssimo, né? A discussão interdisciplinar, então, no esporte, por exemplo, cada vez, quanto mais alto o nível for o esporte, mais essa conversa intermultidisciplinar vai ser necessária, obviamente, vai te dar um respaldo, vai te dar um status, uma capacidade de dialogar muito maior quando você conhece não só o aspecto comportamental, mas os aspectos neurobiológicos que sustentam esse comportamento. e por fim, acho que eu falei naquele exemplo, você explicar para o seu atleta do porquê que você está fazendo aquilo e tal, você consegue sofisticar, você consegue aprofundar no porquê da sua intervenção, né? Você cria um método baseado nisso, por que você está fazendo isso? Então, assim, ensinar diretamente, aplicar diretamente, eu não consigo ver, mas que existem inúmeras boas razões para você associar esse conhecimento à questão do processo de aprendizagem, eu vejo inúmeras vantagens, está ok? Sim, sim, quando eu estava na graduação, eu fiz uma iniciação científica na fisiologia básica e eu lhe ouvindo falar dessas técnicas novas de estudo, eu lembro que a gente estudava no cérebro de pombos, Columba, Lívia, e a gente estudava a função de determinada região do cérebro pela ausência dela, então a gente fazia cirurgia estereotáxica, colocava ali uma toxina e para observar as diferenças no comportamento da ave e no condicionamento pavloviano, e lhe ouvindo dizer hoje dessas, todas essas técnicas, obviamente que essa técnica que eu disse continua ocorrendo na fisiologia básica, na biologia básica, mas qual a amplitude desse leque de possibilidades de pesquisa? e acho que você já falou, é impressionante, impressionante, eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso, um pouquinho não, bastante, muito interessante, é o que por mim eu ficava dias me ouvindo falar, mas há, quais são outros possíveis caminhos, quais caminhos a se percorrer para adquirir então conhecimento acerca de aprendizagem motor e neurociência Guilherme? Pensando nessa lógica que eu falei assim, de que a neurociência hard, bem profunda, ela não vai ser aplicada diretamente, eu não acho que inicialmente a pessoa precisa pular de cabeça nesse tipo de conteúdo, sabe? Primeiro, ela precisa ter um conhecimento sólido da psicologia cognitiva aplicada à aprendizagem motora, ou seja, ela precisa entender que a aprendizagem motora, de preferência também controle motor, numa vertente mais cognitiva, tá? Porque tem sistemas dinâmicos, tem outras possibilidades, ainda que se investe menos, né? Nas questões mais centrais e quando eu falo em aprendizagem controle, mais numa perspectiva de processamento de formação mesmo e tal, então se a pessoa não tem, vou tentar criar uma lógica assim, se você tem na formação básica, lá na graduação, pessoal da educação física, normalmente tem, se estiver fazendo um bom curso, disciplina de aprendizagem motora, a pessoa devia avaliar o consórdo ao conhecimento dele, se for força, ele conhece bem aquilo ali, aí ele começa a estudar a neuroanatomia funcional, acho que é uma coisa legal, para fazer essa associação entre estrutura e função, a neuroanatomia pura, sem relação da função, acho que assim, eu, por exemplo, não gosto, não vejo como resolver esse problema dessa interação que eu falei, que precisa de neurociência mais básica, com a questão da aprendizagem, do comportamento motor, então assim, neuroanatomia funcional e neurociência cognitiva, que vai falar realmente dessas bases biológicas no comportamento, são coisas interessantíssimas que tem na neurociência cognitiva, dentro da minha perspectiva, existe outro tipo de neurociência, mas acho que você vai ter que focar bem nessas questões ligadas à produção do movimento, então se você pensar em termo-regulação, tem um mundo de coisas para você estudar lá, se você gostar, você fala assim, como é que produz habilidade motora, como é que você aprende habilidade motora, você tem que acertar nos temas, senão você fica dando tiro para todo lado e você não chega na construção de algo, então é importante pensar assim, neuroanatomia funcional, neurociência cognitiva, conhecer as principais áreas, como é que são formados os circuitos de acordo com o tipo de habilidade que você está aprendendo, como é que esses circuitos mudam, como é que eles são formados ao longo do processo de aprendizagem, ao longo da prática, tem estudos hoje que associam os fatores, a gente estuda muito isso, a questão da organização da prática, em relação ao número e ordem de habilidades, com as questões da neurobiologia, da neurociência cognitiva, a organização da prática, prática variada, prática repetitiva, como é que isso impacta na atividade cerebral, a gente tem investigado essas coisas, e depois, se a pessoa tiver interesse, vai no nível molecular, mas assim, no nível sistêmico, áreas, funções, como é que essas áreas, esses circuitos mudam, poxa, vai te dar uma base muito legal sobre controle e aprendizagem motora, né? Agora, se a pessoa não tem uma boa base, aí eu vou fazer uma crítica, assim, pelo menos aqui no Brasil, os cursos de fisioterapia e terapia personal não têm uma disciplina específica, eu sei que eu tenho alunos de doutorado e mestrado que são da fisioterapia e terapia personal, eles não têm esse conhecimento básico da aprendizagem do controle motor, não vem da formação deles, não conseguem entender por quê, né? Então, essa pessoa vai ter que estudar a fundo controle aprendizagem, vai ter que criar uma base e depois ela pular para essas outras questões da neurociência, né? Então, assim, você tem que entender onde é que está o seu conhecimento, primeiro, de aprendizagem e controle motor, primeiro você tem que dominar isso, para depois você buscar as questões específicas que te interessa, já que neurociência é um mundo de coisas, né? e você tem que direcionar. Esse caminho pode ser informal ou informal, ou seja, você está na prática e você vai correndo atrás, tem curso, né? A gente, de vez em quando, temos oportunidades, a gente fez um trabalho, dois cursos muito interessantes, o mesmo curso duas vezes, que chama Neuroanatomia Funcional Aplicada à Aprendizagem de Controle Motor. Nós pegamos o modelo de Materniuk, do estágio perceptivo, decisional e motor e associamos com cada um desses estágios com as estruturas e as funções que estavam ligadas no aspecto neurobiológico. Não existe isso aí, nem livro, né? Então, foi uma coisa legal que a gente fez, assim, de forma amarela e formal. Ou você vai com o caminho mais formal, né? Você vai entrar no mestrado e tal, tem que colocar na balança, né? Se essa questão é aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, se você quer ser realmente alguém que está lá na prática, talvez não dê tempo de se aprofundar na questão acadêmica, né? Se você quiser ser um professor e tal, aí, realmente, o caminho tem que ser aprofundamento, mestrado, doutorado. Atenção, editores, já temos aí uma dica, convidar o professor Laje para escrever um capítulo de livro sobre o modelo de maternidade e associação com a neuroanatomia funcional. Seria aí uma coisa sensacional. Eu vou fazer um beijão, pode? Opa! Eu estou com... Eu, mais dois, o professor Mike, o professor Leonardo, do Michael da FMG, o Leonardo da Federal do Nordeste, um branco que se é da Paraíba, mas... minha cabeça também vai te contar, tem hora que me pega e me deixa a situação complicada. Mas nós estamos organizando um livro de neurociência, do comportamento motor, exercício físico e esportes, algo que não tem aqui no Brasil. Então, de alguma forma, quem quiser buscar algum grau de conhecimento dessas coisas, talvez esse livro venha preencher um pouquinho essa lacuna. pode colocar meu nome na lista de compradores. Já está em casa, a gente envia lá para a editora, acho que esse ano, com certeza, até o meio do ano, esse livro já deve estar disponibilizado aí. ouvindo eu falar, é interessante porque muitos dos estudos mais iniciais, década de 70, sobre motricidade, vieram de estudos relacionados a controle da fala. e é interessante que você relata aí os fonoaudiólogos tendo alguma dificuldade na formação básica com relação a essa questão. E a todos os coordenadores de graduação aí que nos assistem, corpo dissente, que eu sei que aí nas universidades, pelo menos nas públicas, a cada... de quando em quando há aí uma revisão curricular, é importante a gente ter esses conteúdos na graduação, e aí quando a gente fala lá já mais de um aprofundamento em nível molecular, curso de pós-graduação, deveriam todos considerar essas questões. Bem, desde lá de Ramon e Carral, agora eu voltei bastante no tempo, Ramon e Carral, a neurociência cresceu e se espalhou por muitas áreas, como a gente já disse, incluindo o esporte. O esporte se apropriou de alguns dos conteúdos na neurociência para aprofundar e ampliar o seu próprio estudo. E eu queria lhe perguntar, por quais caminhos você acha que a neurociência e mesmo a psicologia, a neuropsicologia, estão enveredando recentemente, que podem dar mais luz ao esporte, seja na pedagogia do esporte ou seja no esporte de alto rendimento? Essa é uma questão bem bacana, bem interessante. Mostra até a capacidade da neurociência se espalhar, é muito difusa hoje, neuroeconomia, tem coisas assim, neurocomputação, o pessoal da engenharia tem tido um papel importantíssimo para trazer o conhecimento deles e agregar, então a neurociência realmente está muito difusa nas áreas aí, tem a ver com comportamento, qualquer atividade humana. Como a neuropsicologia e neurociência podem estar ajudando, trazendo contribuições? Eu acho que são muitas. São muitas. eu acho, minha visão, minha experiência prática, quem vai trazer esse nome neuropsicologia e neurociência, eu mudaria ele um pouco para o pesquisador, vou continuar em comportamento motor, não vou para questões de termorregulação, não vou para falar de biomecânica, mas esse neuromecânico, essas coisas, mas no comportamento motor, eu acho que tem que ser não a neuropsicologia ou a neurociência que vai dar essa contribuição, mas o pesquisador do comportamento motor, do controle motor, que estuda neuropsicologia, que estuda neurociência, que associa com o conhecimento comportamental, essas questões, sabe? Não sei se eu vou conseguir atingir bem o que você está pedindo para responder, mas assim, muitas vezes eu sofri ao longo da minha vida profissional, paguei o preço dessas interações que eu faço, essa coisa interdisciplinar, às vezes até por má fé mesmo, falam assim, a sua pesquisa não é daqui, é lá do Instituto de Ciências Biológicas, ser um pesquisador de biologia, ser um pesquisador da neurociência, e a gente com o tempo aprende a justificar, nos posicionar, nos defender, então eu sempre falei assim, olha, essas questões que eu levanto, elas nunca seriam levantadas por um pesquisador das ciências biológicas, não é a questão deles lá, essa questão nunca seria de um neurocientista molecular, essas questões são questões que partem do esporte, da educação física, elas também têm um papel na reabilitação, e só poderiam ser levantadas por alguém que sabe das necessidades, das dores, dos problemas de cada área, que são intrínsecos de cada área, então assim, ficar dependendo do neuropsicólogo, do neurocientista, trazer questões para nós, eu acho que não é um caminho muito frutífero, eu acho que é nós com o nosso conhecimento associado ao que eles têm e em interseção em trabalho, cooperação com eles, nós vamos levantar nossas questões que são importantes para nós, e aí nós vamos conseguir aprofundar aquelas questões, como falei, da organização da prática, com mais de 40 anos os estudos eram só comportamentais, o primeiro estudo em 2007 que faz uma associação entre aspectos neurobiológicos e organização da prática, então alguns pontos que eram investigados já estavam estagnados, a gente não conseguia avançar mais só no estudo comportamental, quando alguém começa a interagir, trazer essa pergunta que é nossa aqui, interagir com alguém lá da neurociência, trabalha com ressonância, conhece a estrutura cerebral, aí você avança em pontos que estavam presos, não conseguiam avançar, mas essa questão desse avanço só pode vir de alguém que conhece as questões do esporte, da educação física, então acho que um caminho interessante é como que alguém do comportamento motor se associa aos conhecimentos da neuropsicologia para avançar nas questões que estão pendentes, ou as novas, óbvio, que muitas outras vão surgir à medida que a gente avança, você abre uma porta, aparece mais duas ou três para você abrir em termos de pesquisa, quando você começa a buscar essa interdisciplinaridade, então assim, o caminho é interdisciplinar, mas as perguntas saem da gente aqui, se sair deles, normalmente elas não vão acertar o alvo que precisa ser acertar, e assim, sendo mais direto, que tipo de benefício a gente pode ter disso, nós já vimos, é treinamento cognitivo, hoje existem muitos estudos sobre formas de você mexer na função mental, que seria a base daquela questão decisional, então atenção, memória, percepção, você treina essas coisas com o intuito de melhorar lá na prática esportiva essas funções e como consequência o desempenho do atleta, você tem o manejo da concussão, que é uma coisa que nos Estados Unidos é muito forte, que no Brasil não, o Estado já passou por muitas questões dessas, a própria NFL, no futebol americano, com essas questões de muito impacto, levar à demência e tal, então o manejo da concussão, que é alteração mental que você tem a partir de impactos, é uma questão da neuropsicologia e do esporte, obviamente tem que juntar essa interdisciplinaridade da pessoa do esporte com alguém que é da neuropsicologia, tecnologias que eu falei, estimulação transcaniana no corrente contínua, o biofeedback, técnicas de relaxamento, mindfulness, então assim, além dessa questão da pergunta ter que sair da nossa área e juntar com a expertise da outra, a gente já tem hoje inúmeros estudos mostrando que neurociência e neuropsicologia impactam o treinamento cognitivo, concussão, tecnologias, e aí por aí vai, acho que é sem limites, não tem limite claro ainda para onde vai parar isso, porque as possibilidades são enormes, vou dar um exemplo de biofeedback de um aluno de doutorado, o Lucas, que a gente está tentando controlar a automaticidade da pessoa, tirar ela um pouco daqui, controle muito reflexivo, que tem uma demanda atencional muito grande do início da prática, controlando o nível de dilatação para o pilar dele, a pupila, ela responde a estados mentais, quando você está muito ativo, a pupila dilata, quando você está mais relaxado mentalmente, a pupila diminui um pouco, a gente está tentando criar um sistema com aprendizagem de máquina que vai fazendo ajuste, quando a pessoa vai fazer a tacada do golfe, o punch, que é a tacada curta, quando você fala assim, prepara, se ele estiver muito focado em controlar cada detalhe, a pupila dele vai estar mais dilatada, e a gente não libera a ação dele, quando ele conseguir controlar, aprender estados mentais onde ele relaxa um pouco mais, aí ele ouve um bip e ele inicia o movimento, a gente não sabe se isso vai dar certo, mas é um estudo, tem uma lógica por trás, é um exemplo disso aí, onde é que nós estamos enveredando para poder dar mais luz ao esporte, ou seja, criar um sistema de biofeedback que é mais acessível, mais barato que você usar um AEG, e talvez seja mais ecológico também, possibilidade de mexer um pouco mais e tal, para que você otimize o processo de aprendizagem de uma habilidade motora, um exemplo assim a mais dessas possibilidades. Fascinante, fascinante os caminhos pelos quais a gente pode enveredar. Recentemente, a gente tem ouvido falar muito então de novas tecnologias, e você falou muitas delas aqui agora, associadas ao chamado treinamento cognitivo, que parece ser uma nova forma de se referir ao treinamento para melhora do que se conhece como tempo de reação, e corrigir se estiver errado. Qual então é a sua visão, professor, sobre essas novas tecnologias aplicadas ao chamado treinamento cognitivo? Você já falou aí de uma possibilidade, um biofeedback, que é extremamente interessante, mas eu queria saber a sua visão sobre treinamento cognitivo e essas tecnologias aplicadas a ele. Em relação, vou tentar fechar um pouco essa coisa do treinamento cognitivo, estou pensando que na mente aquela ideia que você tem que algumas habilidades cognitivas que você traz, elas formam a base para a tomada de decisão numa situação de esporte, por exemplo, e aí você usa a lógica que se eu treiná-las, eu vou conseguir transferir aquilo para a situação do esporte. Então, assim, eu vou treinar a memória de trabalho. Eu treino, crio um protocolo de treinamento de memória de trabalho que, de alguma forma, vai repercutir lá na tomada de decisão, na manutenção da informação quando o cara estiver no jogo, alguma coisa assim. Eu sempre tenho alguma crítica em alguma coisa. Muitas vezes, o pessoal tem usado esse treinamento cognitivo com roupagem de neurociência, também não acho, ainda acho que é psicologia cognitiva, tá? Você coloca um óculos 3D na pessoa, começa a passar a imagem, ela responde, aquilo ali você está pegando, igual você falou, tempo de reação, está medindo a atenção sustentada, ainda está no nível das funções mentais ali, nada ligado muito a... Lógico que a sustentação disso é a parte neurobiológica, mas você está medindo uma coisa que vem da psicologia, né? estamos falando de mais de um século. Então, a maioria não é exatamente neurociência, mas eu concordo, assim, com o conceito de treinamento cognitivo, né? Se for essa lógica. Vou treinar atenção sustentada, vou treinar memória de trabalho, vou treinar percepção, busca visual, né? Para que, de alguma forma, deixe meu cérebro mais preparado, mais flex, mais plástico, para quando chegar a situação do jogo lá e eu ter um bom desempenho nesses aspectos lá, decisionais, táticos. E você vai ver treinamento que estão mais respaldados na literatura, ou você vai ver que você quer mais mercadológico, criar um produto, uma solução, então aplicando assim sem muito rigor, né? Na literatura, assim, os acessos são um pouco inconclusivos, tem coisas mostrando alguns efeitos positivos, outros não. Eu, pessoalmente, assim, como está inconclusivo, eu vou colocar só no meu lado positivo. Eu acho que tem coisas interessantes no treinamento cognitivo. É difícil organizar, não lembro, eu também não tenho profundidade nesse tema, não conheço nenhuma revisão sistemática que tenha sido feita, com meta-análise para poder avaliar mesmo para que lado está entendendo isso, mas os estudos são muito diferentes, então se trabalha com atletas em diferentes níveis, tarefas são muito diferentes, o tipo de treinamento, as funções, são muito diferentes, é difícil organizar isso, mas eu acho que tem um potencial bacana disso acontecer. Imaginando nos esportes, eu gostei de falar assim, gente, existe o esporte, mas está aí, é inegável, acho que eu sou só velho mesmo, então já aceitei que os esportes estão aí, e hoje é algo profissional, gera muito dinheiro e tal, esse treinamento cognitivo deve ter um impacto interessantíssimo nos esportes, porque a demanda cognitiva dessas funções básicas ali, funções executivas e mais básicas da cognição, poxa, está presente demais, eu sei que tem muito gamers nos Estados Unidos, você compra a estimulação transcraniana, corrente contínua, tem certeza, o cara coloca sem nenhum tipo de cuidado e fica horas com aquilo, até era um problema um pouco de ordem pública, porque tinha muita gente usando isso, mas os treinamentos cognitivos devem ter um papel bem interessante nos esportes, e esportes, agora, uma outra coisa, em vez de você pensar em algo tão distante, vou treinar na memória, faço testes de memória de trabalho, vou para lá, você pode fazer, pensar na situação do esporte, quando você vai controlar um pouco mais, reduzir um pouco aquela variabilidade de elementos que está envolvido ali e trabalhar com essas funções, então, estou criando um treinamento aqui dentro dessa situação, que é muito próximo do que o atleta vai encontrar, onde eu vou trabalhar aqui o controle inibitório, por exemplo, ah não, vou trabalhar aqui isso, a busca visual, então, eu acho que é uma coisa muito interessante, eu tenho até uma experiência prática, eu falei do Nantes, que trabalha aí nos Estados Unidos, ele treina o Rudy Gober, ele até criou uma situação nova na NBA, que teve um período que ele estava contratado pelo Tadies, ele é responsável pelo desenvolvimento de neurociência dentro do clube, coisa que não existia, depois vinha a pandemia, as coisas ficaram mais difíceis, mas acabou que ele teve um reviravó interessante que ele virou um treinador da parte técnica e tática específica do Rudy Gober, só para a parte ofensiva, defensiva, já é um monstro, e a gente tem observado que as condições de treinamento cognitivo que o Nantes proporciona para ele, o Nantes tem esse conhecimento aprofundado, a parte do comportamento da aprendizagem motora, ele está sempre aprofundando mais na questão da neurociência e tentando associar, na verdade, ele é um histórico bem interessante, foi mais ou menos como você falou, ele tinha toda uma lógica de treinamento que ele via que funcionava aqui no Minas Tênis, as categorias de base, mas faltava um respaldo teórico, e quando ele começou a achar os trabalhos do nosso grupo, nós morávamos na mesma cidade, a gente não se conhecia, ele começou a achar as respostas teóricas para as coisas que ele via funcionando, mas ele não tinha como explicar bem, porque eu falei por que vale a pena juntar neurociência, aí ele me procurou, viramos bons amigos, depois foi para os Estados Unidos, mas a gente continua no nosso grupo. Ele tem obtido com essa coisa de treinamento cognitivo, cognitivo, bolando, tipos de estímulo muito específicos à necessidade do atleta, que tem obtido assim, essa temporada o Rudi Gober, na parte ofensiva, só tem batido recordes, uma série histórica de outra temporada, jogado para trás, porque ele avançou muito na parte ofensiva. E outra coisa interessante aí, no esporte, o pessoal costuma falar, eu já vi muitos batendo no peito, falando assim, atleta, você contrata, atleta profissional, você contrata, se não der certo, você troca. A atuação do Nancy está falando assim, calma, aqui o conceito de aprendizagem motora, ela é contínua, ela não tem fim, ele está provando isso para a gente, porque o treinamento dele no altíssimo nível, no topo da pirâmide, os ganhos conseguem aparecer a partir do treinamento, ou seja, você quer melhorar um atleta, e ele trabalhou com outros atletas, então assim, ele viu outros benefícios, não só na parte ofensiva, e essa ideia de, ah, não deu certo, troca, isso é um gasto enorme, desperdício de dinheiro e tempo, sendo que você pode, às vezes, trabalhar o atleta de forma adequada, se a questão dele for técnico e tático, porque o conceito base de aprendizagem é um processo, assim, contínuo de mudança, e aí ele está colocando isso na prática, eu acho que é um bom exemplo, assim, de treinamento cognitivo que está funcionando. Muito, muito interessante, e mais barato, mais barato do que trocar o tempo todo, né? É. A gente vai seguindo aqui para o final, já da nossa conversa, Guilherme, todo mundo que vem aqui conversar conosco, eu peço, e você já me passou uma lista de referências muito interessantes, todo mundo que nos assiste ou parte daqueles que nos assistem se interessam pelo tema e sempre querem aprofundar, ou pelo menos ter aí um contato um pouco mais aprofundado. Quais são, e eu também acredito que ler é um remédio para muitas das nossas dores, vamos dizer assim. Quais são algumas dicas de leitura que você poderia dar aí para quem nos assiste, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema sobre o qual nós conversamos hoje? Usando aquela lógica que eu falei anteriormente, se você conhece comportamento motor, já vá para os livros de neuro, opção de neurociência cognitiva. Se não, começa nos livros de comportamento motor, aprendizagem motor. Aqui no Brasil, o Schmidt Riesbeck tem várias edições do livro, se não me engano, é aprendizagem, performance motor, alguma coisa assim. Mas, em inglês, hoje a gente costuma conseguir baixar mais facilmente alguns livros. Schmidt Lee, Schmidt eu falei da teoria de esquema, que você falou do professor Robert Bjork lá, que eu trabalho muito com ele. Ele tem um livro chamado Motor Learning and Performance, em várias edições. A última, se não me engano, é bem recente, porque antes era sempre Schmidt Lee. Com o falecimento de Schmidt, na edição mais nova, o Lee chamou outros professores que estudaram com Schmidt, a Wulf, a Karol Winstein e o Zelansky para compor a última edição. Então, vai ser uma edição histórica, não vai ter óculos. diz que não terá mais novas edições do livro Motor Learning and Performance. É um livro muito bacana. É um livro do James Trezilian, Sensory Motor Control and Learning. É uma, em português, é uma introdução para a neurociência comportamental da ação. Ele já mistura, né? Essa coisa aí do comportamento com a questão mais neurobiológica. É um livro interessante. No caso específico da neurociência cognitiva, eu gosto muito do Colby Wishaw. Muito tempo atrás, eu montava uma disciplina isolada de um curso de EAD, trabalhei na universidade particular aqui em BH, e eu sempre tive essa coisa de como associar o comportamento e ter os primeiros contatos com alguma coisa de neurociências. E eu nem estava no doutorado ainda, era só mestre. e só não, né? Ser mestre já é bastante coisa. Mas eu era mestre e eu achei o livro do Colby Wishaw e li cada coisa que me gerou insights incríveis. Chama Fundamentals of Human Neuropsychology, capítulo lá de percepção, capítulo de ação, é muito bacana para você entender. O livro do Gazaniga e colaboradores The Cognitive Neuroscience também é incrível. Tem coisas, desde coisas mais gerais até as questões do movimento, mas qualquer coisa que você aprender ali que relaciona neurociência a comportamento vai gerar insights incríveis assim, né? Se alguém quiser ter um... Aí eu acho assim, é mais seco, um pouco mais distante, mas também se quiser pegar uma literatura em português sem dificuldade, eu sou do Roberto Lente, 100 bilhões de neurônios, conceitos fundamentais de neurociência, é uma boa leitura. Tem a parte lá de movimento, mas se você conseguir ler em inglês, talvez o Kobe Wish e o livro do Gazaniga e colaboradores seriam os mais interessantes para a parte de neuro. Em português também você consegue magui o livro de aprendizagem motora que é traduzido, né? Então, assim, eu acho que não falta boa literatura, o que a pessoa precisa ter realmente é a disposição de investir o tempo ali, mas em lista que implanta colhe, os frutos não virão rapidamente. essa é uma discussão que não termina nunca, pelo contrário, ela só cresce, ela só cresce e se aprofunda, né? Que leve, hein? Professor, muito, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo de vir conversar aqui com a gente hoje. Já fica aqui o convite para o seu retorno numa oportunidade futura. Muito obrigado. Uma última coisa que eu queria lhe pedir é se você tem alguma mensagem para quem nos assiste sobre o que você quiser dizer. Aqueles... Nós temos aqui muitos professores, muitos amantes do esporte, muitos atletas que nos assistem. Eu queria, então, que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos telespectadores, para quem nos assiste. Pitor, necessariamente gostaria de agradecer a oportunidade dizer assim que... Pode falar das coisas que a gente gosta, né? Então, isso é um prazer. É uma oportunidade de eu rever. É uma oportunidade de aprender, olhar por um ângulo diferente. Então, assim, se quiser me convidar para a próxima, pode me chamar e eu acho, assim, se quiser falar de neuropsicologia, é uma área que eu gosto muito, falar especificamente de aprendizagem, né? Pode me chamar que eu vou estar bem aí. Sempre vou estar disponível, eu gosto demais disso e espero ter atendido as suas expectativas, né? Eu queria falar, eu deixo uma mensagem, eu vou esquecer o autor dessa mensagem. Ah, eu lembrei, Aldous Huxley, né? Ele fala assim, experiência é aquilo que se faz, não aquilo que se vivenciou. Alguma coisa, assim, está na mensagem dele. Acho assim, desse bate-papo nosso, só vai valer como experiência a gente conseguir tirar algum proveito em termos de aplicar isso para o nosso dia a dia, para o crescimento nosso intelectual e tal. Então, espero que essa oportunidade nossa de falar sobre esse tema que eu tanto gosto, de alguma forma, repercuta lá na frente, se não for experiência, né? Muito, muito obrigado mais uma vez, professor Guilherme Laje, por nos presentear com a sua presença, com o seu intelecto, com as suas experiências. Muito obrigado mais uma vez a você que nos assistiu. Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like aí, o seu joinha no vídeo, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para que ele possa atingir mais gente, para que mais pessoas possam ter acesso a um conteúdo tão aprofundado como foi esse que o professor Guilherme nos trouxe hoje. muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma